Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 80. Isso mesmo, questão 80 da super playlist de questões de assuntos tecnológicos da Banca IBFC. Caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva, acompanhe essa playlist, pois todas as resoluções são revisões que você pode estar fazendo para o seu concurso, para a sua prova. Vamos para a nossa resolução. Questão 80 diz o seguinte. Vamos lá. Questão 80 IBFC. Considere as proposições abaixo. P, Q e R. Considere a construção da proposição composta. C, P e Q. Então, aqui nós temos a junção de duas proposições, através do conectivo I, a nossa conjunção. E nós temos aqui um condicional, que é o C, então, que vai estar unindo esses dois com o não R, a negação da proposição R. De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta dessa construção de acordo com a lógica proposicional. Então, aqui é basicamente uma revisão sobre negação de proposição composta, negação de proposição do tipo condicional. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui como que é a negação padrão de uma proposição condicional. C, P, então, Q. Quando nós fazemos a negação dessa proposição, nós colocamos ela da seguinte maneira. Mantemos a primeira parte. A primeira parte, ela fica inalterada. Substituímos esse C, então, por um I e negamos a segunda parte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Essa primeira parte, ela vai ficar inalterada. A gente vai colocar aqui assim, P e Q. O C, então, vai sair e vai dar lugar ao I. Então, eu vou colocar um I. E agora, eu vou fazer a negação da proposição R. Fazendo a negação de não R, na verdade, a gente vai passar a ter a proposição R. Agora, qual é o procedimento a partir daqui? A partir daqui que você fez a parte simbólica, você não vai estar escrevendo um monte de coisa, não. Você vai lá nas alternativas e vai olhar os conectivos. Com os conectivos, você já vai verificar qual está correto e qual está errado. Provavelmente, você já vai achar a resposta. Então, vamos olhar aqui. Então, tem aqui o seguinte. Vou marcar certinho. Eu tenho que encontrar duas vezes a conjunção. Então, eu vou procurar nas alternativas. Aqui tem uma vez e aqui tem outra. É uma possibilidade? É, então, eu vou deixar aqui. É uma possibilidade. Aqui eu tenho uma vez a conjunção. Aqui eu também tenho. Então, é outra possibilidade. Aqui eu tenho um sim, então. Eu tenho um si. Aqui eu vou ter o i e aqui eu vou ter o então. Essa aqui já está errada. Porque quando eu fiz a negação da minha proposição do tipo condicional, virou uma conjunção. Não tem mais sim, então. Então, está fora. Aqui eu tenho um i também. E aqui eu tenho um i. Então, eu tenho três possibilidades. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai observar o que está escrito na proposição. O que está escrito é o que eu vou colocar. João teve ciúme de Maria. Então, eu vou olhar aqui. João teve ciúme de Maria. Aqui eu tenho um não. Então, esse aqui está fora. E esse aqui também está correto. Então, agora sobrou só a letra A e a letra D. Maria estava apenas conversando. Vamos ver o que está escrito aqui na proposição Q. Maria estava apenas conversando. Então, esse aqui está certinho. Manteve. Aqui eu tenho um não. Então, esse não já elimina. Sobrou apenas a letra A. Note que o R vai ser João pediu divórcio. Está certinho aqui. A alternativa correta da questão vai ser a letra A. Caso você não tenha esse material e queira acompanhar essas resoluções com material em mão, que é o que eu aconselho. Você pegar o material, fazer esse rascunho que eu faço, colocar essas observações. Vai ser interessante você ter esse material. Vou deixar um link na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar. Vejo você na resolução da questão 81. E aí E aí E aí Vamos lá.